Pronto galera, estamos dentro do jogo, como podemos ver ainda não tá em português. Para corrigirmos isso, iremos nas configurações de jogo. Aqui vamos na penúltima opção. Primeiro vamos entrar nessa primeira opção, para traduzir o jogo, e selecione o português. Depois iremos colocar a narração brasileira, entre na segunda opção, e deixe o português Brasil. Pronto e agora já podemos tá iniciando o jogo normalmente. Pronto e agora já podemos ver. Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a Buenos Aires, ao Estádio Monumental. Eu sou Silvio Luiz, e hoje, mais uma vez ao meu lado, Aldo Betten. É isso aí Silvio, a minha expectativa para hoje é de um grande jogo de futebol. E jogam hoje, Santos e Corinthians. Adriano, Ganso. Foi de bico nela. Saiu para esse canteio, o campo vai bater. Danilo, Ronaldo. Olha aí, ó, ele pode soltar a bola ali na frente, hein? Opa, esse cara parece um Wagner em chamo ar. Olha que bela chance ali pela lateral. Opa, 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 opa. Adriano. A bola é dele agora. Olha, você pode escolher, lá na frente tem dois pedidos. Neymar, Ganso. Assim não. Vamos jogar para frente, rapaziada, vai. Jogou no meio do pagode. Jogou no meio do pagode. Volta a bola, bicho. Beleza de defesa. Tende a acreditar sempre. Eu achava que já era gol. Só o goleiro que conseguiu fazer esse milagre. Jogou no meio do pagode. 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 Jogou no meio do pagode.